Fala galera, do Alto Redondo da Trilha Zetrek, hoje aqui ó, direto do cume do Pico do Papagaio em Auruoca, Minas Gerais, a 2.100 metros de altitude. Depois de caminhar por 9 quilômetros, 5 horas, tem suas vantagens. Estamos acima das nuvens, ao sol. Estamos acima das nuvens. Coisa mais linda.